Sem sombra de dúvida, eu acho que o parlamentar tem mesmo que fiscalizar. Fiscalizar os atos do poder executivo, fiscalizar obras, enfim, acompanhar para dar os retornos devidos à população cearense. Porque nós estamos aqui na perspectiva que fomos colocados e colocadas pelos mais de 9 milhões de cearenses, para representá-los. E nós temos que fazer isso de forma, antes de mais nada, com muita responsabilidade. E é o que têm feito os nobres colegas deputados e deputadas. Ontem, na visita que um grupo de parlamentares fez ao município de Itapipoca, lá no hospital de Itapipoca, eu penso, tenho a convicção, que ajudará, sem sombra de dúvida, a Prefeitura. Mas vamos aqui sermos, deputado Antônio Henrique, sermos justos com alguns posicionamentos. Primeiro, é importante que se diga que os recursos da construção, essa construção, deputado Antônio Henrique, tem mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Não foi iniciativa do município, não foi iniciativa do Estado, e nem tampouco foi iniciativa do Governo Federal. Foi iniciativa, deputado Antônio Henrique, de uma fundação, de uma fundação de um colega nosso, parlamentar igual a nós, chamado, deputado federal Aníbal Gomes, que juntamente com seu irmão, deputado Manoel Duca, criaram uma fundação, não é instituto, é uma fundação, e fizeram aquele hospital ao longo desses 30 anos. É muito fácil, com todo o respeito, a gente fazer conta e entregar para os outros. é fácil, é fácil. Claro que existe discurso mais fácil do que falar de saúde, para nós parlamentares. Existe discurso mais fácil. Eu poderia vir aqui e criticar as ações da Prefeitura Municipal de Fortaleza, quando fechou em diversas emergências, mas assim não faço, porque certamente deve ter algum fundo para que a Prefeitura de Fortaleza sim proceda. Eu poderia vir aqui e fazer algumas críticas à Prefeitura de Fortaleza por falta de medicamentos, mas assim não faço. Por quê? Porque deve ter algum fundo de verdade ou acontecendo algo para assim não aconteça. Então, nós temos que ter muita responsabilidade. Eu, quando subo a uma tribuna, eu faço com muita responsabilidade. Prefeito recebeu o hospital na pandemia para utilizar como estrutura de atendimento à população, não só itapipoquense, mas de toda a região. Dez leitos foram colocados inicialmente ali. O hospital tem capacidade para 190 leitos. O prefeito, juntamente com o deputado estadual, Evandro Leitão, e não com o presidente da Assembleia, foram à Brasília pedir à ministra Nízia, ministra da Saúde, que o governo federal tivesse a condição de implantar serviços de oncologia e outros serviços naquele equipamento. Então, é muito fácil estar aqui cobrando o porquê que o município não abre como se o prefeito não tivesse o desejo, a vontade de abrir. É muito fácil, deputado Guilherme, chegar e abrir a boca e dizer como é que pode o equipamento entregue as baratas, entregue as baratas, e não é assim. Eu acabei de falar aqui, eu tenho absoluta certeza, eu tenho absoluta certeza que a prefeitura de Fortaleza não iria fechar emergências por querer. Será que iria? Não. Está acontecendo alguma coisa. E eu tenho a responsabilidade, enquanto parlamentar, de procurar saber o que está acontecendo.